Você vai digitar na busca Mentói que vai relacionar você até o site do desenvolvedor da ferramenta eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que vocês possam ter acesso direto ao site do Ventói e aqui nós vemos a base inicial do Ventói três opções de você baixar o utilitário para o seu computador. Um deles é para o Windows e o outro para Linux. Observe que os arquivos estão zipados em formatos diferentes. Zip para quem utiliza o Windows através da ferramenta WinZip, WinRap, 7.7 Zip e para quem tem Linux, uma utilitária padrão de cada sistema operativo Linux que utiliza o formato da StartGZ. E também nós temos um aplicativo portátil do Ventói já pronto para você utilizar. No meu caso aqui eu vou fazer a instalação da ferramenta Ventói no Windows 11 e no próximo vídeo vou fazer o mesmo procedimento para a utilização do Linux para criar a imagem ISO de todas as ISO de Linux baixado. Aqui eu vou apresentar a vocês a extração da imagem ISO do Windows 8.1, 10 e 11 para o pendrive do meu pendrive de boot. então eu já tenho aqui a imagem ISO da ferramenta. Então a gente vai preparar a instalação do Ventói no Windows 11. Vou entrar na utilização de armazenamento onde está guardado o meu Ventói. Mas antes de fazermos a atual instalação dessa ferramenta e criar o pendrive de boot através do Ventói. A gente primeiramente precisa saber a quantidade de espaço de armazenamento que vamos utilizar essa ISO para que possamos utilizar o pendrive correto para armazenamento. Então para isso a gente vai avançar na calculadora. Então a nossa calculadora está aberta aqui. E a gente vai aqui na pasta onde eu armazeno as imagens ISO do Windows 8.1, 10 e 11. Então a gente vai abrir aqui a pasta do Windows 8.1 que essa versão já encerrou o suporte para o usuário final que terminou em junho de 2021. Mas está extendido para a empresa até 2023. Então essa imagem ISO do Windows 8.1 ainda pode ser utilizado na instalação do seu computador. Ok? Então como a gente vê aqui nós temos 4.2 Giga do tamanho dessa imagem ISO. Então vou clicar aqui na calculadora 4.2. Vou somar e vou pegar a imagem ISO do Windows 10 que eu tenho imaginado aqui. vou somar aqui e vou ver o tamanho dessa imagem ISO que é a 4.3. Então vou clicar no calculador aqui 4.3. Vou somar que até o presente momento dou 8.5 Giga e por fim eu vou pegar a imagem ISO do Windows 11 que é a última versão lançada pela Microsoft. Então vou aqui. Aqui nós temos o Windows. Então em vez de pegar a última imagem ISO que eu baixei no ano passado na primeira versão do Windows 11. Eu vou pegar o Windows 11 na versão 22H2. E nós temos aqui que também é de 4.6 Giga. Então vou somar aqui. 4.6 Giga. Então o total da ISO que eu vou ter que armazenar no meu pendrive é de 3.1 Giga. Então você precisa de um pendrive acima de 8 Giga para poder armazenar essas 3 ISOs. Beleza? 4.6 Giga. Então vou usar aqui o meu pendrive. Então vou usar aqui o meu pendrive de 32 Giga da SanDisk para a criação do único pendrive de boot da multi ISO do Windows 11. 4.6 Giga. Então vou pegar aqui. Então vou pegar aqui. Tirar o pendrive. Não, não. Vou puxar aqui. Beleza? Puxei. Ele está bem protegido aqui. Então a gente vai abrir o pendrive. na verdade vou precisar de cortar. Então aguardar um minuto e já volto. Então pessoal, agora sim, abrir o pendrive aqui. E a gente vai executar o pendrive da nossa unidade USB de PC ou notebook. Antes de iniciarmos a instalação do nosso português, eu posso utilizar o pendrive para a criação da multi ISOs em um único pendrive. Então vamos conectar. Ele vai ler a unidade. E como vocês podem ver, o sistema reconheceu a unidade, tá? que é o USB é onde a gente vai instalar a ferramenta Ventory. Então aqui a gente vai botar. Então, vamos clicar aqui agora, a ferramenta Ventory. Então, vamos clicar aqui agora. Vamos clicar na parte da salva do Ventory. Então, aqui embaixo. Ventory. Aqui está Ventory. E note que ele está compartilhado. então a gente precisa descompastar essa imagem subaçada para a versão Windows 11. Então vou clicar no botão direito, vou ao WinRAR e já faz a descompastação, já que é o nome do arquivo automaticamente dessa pasta, quer dizer, o nome da pasta. Então vou clicar aqui, a gente aguarda a extração, foi extraída a pasta e agora a gente vai acessar a nossa pasta. Aqui está a subpasta WinRAR e a gente vai usar o arquivo de instalação da ferramenta. E não se esqueça, antes de fazermos o procedimento da instalação do WinRAR para o seu pendrive, você tem que conectar o seu pendrive na sua porta USB do PC ou notebook. Ok? Então aqui eu vou digitar o arquivo chamado ventoys ou um desses três arquivos aqui. Eu vou utilizar o ventoys tool disk. Então é essa ferramenta que vamos utilizar. Vou dar dois cliques. Ele vai perguntar para o acesso trivializado do usuário se ele quer realmente executar a aplicação. Eu digo sim. E aqui, como vocês já percebem, ele já identifica o meu pendrive conectado ao computador, à conexão USB. Então ele verifica a unidade reconhecida e o nome do dispositivo detectado, que é o Scandisk. Então, selecionado automaticamente recursos para ferramenta, eu vou clicar para instalar. E aí ele me pergunta que todas as informações que estão nesse pendrive serão apagadas. Eu digo sim para prosseguir. Eu digo sim novamente. E assim ele vai criar a ferramenta ou utilizar o ventoys do próprio pendrive. Então a gente aguarda a finalização do processo, que vai ser bem rápido. E aqui ele já me informa que a situação foi criada no digital ventoys do pendrive. Beleza? E eu percebo que vou mostrar aqui no meu monitor externo. para você ver melhor visualização as duas anelas do esperador. Vou contornar aqui a tela. Para o segundo cenário. O monitor AST. Deixa eu mudar aqui. Para o monitor externo da AST. Beleza? Então, vou mostrar aqui a vocês o ventoys do pendrive. Já criado o pendrive. Vou fechar aqui os anelos onde será o isolador do ventoys do direitário. O que a gente vai fazer agora é copiar todas as imagens ISO que a gente tem. Isso aqui. Para vocês verem melhor. Vamos lá. As três primeiras imagens ISO que vamos copiar para esse pendrive do ventoys criado por o direitário. Será Windows 8.1, Windows 10 e Windows 11 versão da Bluetooth 22H2. Então, vamos lá. Vamos lá. Vou selecionar o Windows 8.1. Vou selecionar o Windows 8.1. E vou clicar com o botão direito do mouse. E vou copiar essa ISO. E vou colar no pendrive de boot do ventoys. O Windows 8.1. Dá o CTRL V. E ele já vai transferir essa copia do Windows 8.1 no pendrive do ventoys. Então a gente aguarda a transferência dessa cópia pelo pendrive de bruxo do veitório. Então a gente aguarda a transferência dessa cópia pelo pendrive de bruxo. E você percebe que o pendrive que eu estou utilizando aqui é de 32 GB, então não vai ter nenhum problema de pouco espaço para armazenar, esses três ídolos serão armazenados sem problema e com sucesso. Então muita paciência para a transferência dessa imagem ISO ao pendrive de bruxo do veitório. É muito útil você criar um único pendrive com todas as listas e de vez que você adquirir um pendrive para cada ISO que você gastaria mais para a criação do pendrive de bruxo, em vez de ter apenas um pendrive com todas as listas, você vai pagar apenas um pendrive para adquirir o seu pendrive de boot. Vamos lá. 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 Amém. 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 Bom, concluindo a transferência da imagem íntima do Windows 8.1, e agora a gente vai fazer a mesma coisa com o Windows 10. Selecionando a pasta do Windows 10, selecionando o botão direito do mouse, vamos copiar a imagem do Windows 10, e vamos colar o nosso pen drive do Ventori, CTRL V para colar, e a gente aguarda o mesmo procedimento que fez para transferir a imagem íntima do Windows 8.1. A gente vai fazer o nosso pen drive do Windows 10, e vamos lá, 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 Amém. 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 E por fim, a gente vai pegar a imagem isro do Windows 11, a Bud 22H2. vou acessar a pasta 21H2, vou selecionar ISO, a observação, essa ISO aqui é a versão preview da 22H2, ou seja, é a versão beta do Windows 11, então vou pegar o Windows 11 final do primeiro lançamento dele, e vou selecionar a imagem ISO, vou copiar e vou colar no digital aventório do pen drive, e note-se que anteriormente eu falei que a imagem ISO da versão 22H2 é de 4.6 giga, já essa versão final do Windows 11, da primeira versão lançada no ano passado, é de 5.7 giga, então é o tamanho que cabe nesse pen drive de 32 giga, então o total aumentou para 9 giga da ISO somado para criar o pen drive, o único pen drive de boot com a ferramenta do Windows 11, então vamos aguardar a última cópia da ISO nesse pen drive do ventoio da multi ISO para carregamento do boot, de qual uma delas você quer que seja executado o boot, o Windows 8.1, Windows 10 ou Windows 11. E aí Amém. 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 E assim a gente conclui as três cópias da ISO no pen drive de bootventory para multi ISO em um único pen drive. Amém.